Se tivesse liberado as classes e tudo, e, tipo, se tivesse com qualquer carro, eu escolher a F1 GT da McLaren. Não me diga! Numa outra vez, se você for de S2, aí você pode ir com a McLaren. Botar ele de S2 só com os beijos da pau nele. Exatamente. Quando a gente chegar a 15 mil inscritos, vamos fazer uma live especial, comemorativa. E a maneira que eu tenho de agradecer a vocês é sorteando não um, mas dois pacotes de complementos supremos. Já estão comprados, já tenho os dois códigos de 25 dígitos. Infelizmente, ambos são da Microsoft Store. Quem é da Steam não vai conseguir participar. Vou gravar ainda um vídeo explicando como vai funcionar o sorteio. Quem estava na live de lançamento do Forza Horizon 5 Rally Adventure já sabe como funciona. Vai ser da mesma forma. E também vou sortear 80 códigos do Pagani Zonda Oreo Edition na mesma live. 40 Pagani da Microsoft Store e 40 da Steam. Fala, pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on. E hoje é um Golias diferenciado aqui. Não, amigão. É cada um. Não tem isso, não. É cada um por si. Não, não está lascado. O Corninho tá de 4. Corninho, eu tô atrás de você, Corninho. Ah, shit. Here we go again. Nossa, eu tô lá. Eu tô no meio, eu tô no bolo. Ih, rapaz, o Corninho tá de 4, o Rick tá atrás, eu tô atrás dele. O quê? Como? Meu Deus do céu. É, eu tô no meio de... Mano, eu tô no meio de... Mano, gente, já deu 12 minutos. Qual que é o seu problema? Aí complicou. Pois é, eu tô em 12 segundos aqui. Tô no 12. Ih, alguma... Alguma matou na embololinha, comparadinha. Ah, deixando vocês irem na frente. Vamos ver se esse Monza anda. Tá com o controle de tração ligado, não tá? Sim. Ah, senão não ia tá andando, ia tá derrapando pra tudo que é lado aqui. Será que esse áudio é bom? Não. Agora. Arrocha, Leozinho. Agora. Acerta os áudios de tudo aí. O meu carro não pode derrapar. É, então. Oi, ao invés dos caras me atrapalhar, está me ajudando. O que é que ele quer as minhas tênis? Jota aqui, eita. Eita, eee, Gabriel me jogou pra fora. Ô, três áudios aqui, um áudio jogando o outro pra fora. É, é, é uma parati, meu pai. É uma parati. Então, parati também é áudio. Áudio de pobre. É, realmente. É um áudio de pobre, é parati. Nossa. Não consegui fazer essa corrida, não. Para de derrampar esse carro aqui. Ah, eu tô suave aqui, tô em último mês. O negócio é que esse carro tá muito pra reta, por isso. Bora, Jota. Bora lá, Jota. Brick. Bora lá, Jota. Olha quem tá em último. Ah, esse carro tá muito ruim, gente. Esse áudio aqui não é de nada, hein. Ah, não. Sério? Eita, Jota. Eita, Leozinho. Esse áudio aqui não é de nada, hein. Muito ruim. Não, nada a ver, irmão. O RxX tá lá em último, Pipe. Ah lá, ó. Ele não vai querer pegar o RxX, não. Ah, gente. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha lá, Ziane. Ele tá em último. Nossa. Nossa, o Jota passou direto aqui. Eu não tô. Eu tô ali na frente, só que. Não paro de derrapar. Ué. Olha a ponte, olha a ponte, gente. Ah, ponte. 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 Já perdemos, já. Nem começou o Coringa, a gente já perdeu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas eu apertou o Coringa. Não pode ser assim, não. Ô, o Gabriel tá de Paraty Surf, né? Ah, tá de Paraty Surf. Ah, meu Deus. Tá com áudio de pobre. Áudio de pobre. Joga ele na parede. A da ponte. A da ponte. Ih, Medeiros caiu. A da ponte. Ah, caiu da ponte. Achei que tinha caído da corrida. Pô, eu rodei. Quer dizer, me jogaram pra baixo da ponte, voltei e eu ainda tô na frente do RXX. Que isso, gente. Eu já recomendo a posição. Senta, eu não consigo virar. É, cadê os cara que disse que ia me pegar? Até agora ninguém me rodar. Mas quem é que tá falando do RXX? Você não tá em último, gente. Eu não tô em último, não, filhote. Você tá aonde? Agora eu tô em último. É o... Fechzinho que tá falando. Agora eu tô em último. É, cadê? Cala a briga que eu vou fazer com a frente. Cala a briga. Ele tá difícil. É o Slow 144 Hz. Vai ser os melhores 20 minutos da minha vida. Nossa, mano. Errou! Os caras me colocam aqui na parede. Olha que maravilha. Vambora, táxi. Tô chegando aqui. Vambora, táxi. Esse carro aqui não anda, não. Mas vamos tentar. Ó, eu acho que os B já perderam, né? Eu já falei isso lá atrás, mas... Olha, mano. Só vai faltar daqui a pouco uns 16 minutos. Eu não sei se vai dar, não. É, três Audi aqui e acabou com os classe B. Pô, aí zoou demais. Ah, Leozinho. Totózinho que você me deu, eu perdi o ponto de controle. Caraca. O problema desse monstro aqui é que como ele tá muito pra reto, eu vou ter que frear ele em algumas partes. Então segura na árvore. É, é. A árvore te ajuda a frear, né? É, ué. A árvore não precisou nem jogar ele pra fora, não é mesmo, foi. Retomei. Vamo lá, classe B. Vamo lá, classe B, ele já perdeu. O carro deu um... Ele levanta de chagutão. Vou dar esse carro aqui de presente porque ninguém merece. Eu tô tranquilo, eu tô aqui em último, ninguém tava querendo me atrapalhar, então tô de boa. Quero ver se é terminar em menos de 20 minutos. Termina não. Não vai, pois é. Ah, não duvida, não duvida das minhas capacidades. Duvida. Nossa, o Ziane já tá jogando aqui, já. Vai, fica bonita. Tem uns confusão. Ai. Vai, Jô. Ah, não, 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 não. Olha a ponte. Vai lá. Ah, esse carro já é ruim pra caramba, ainda me joga pra baixo da ponte, pô. Que isso. Vai lá. Que isso. Nossa senhora. Nossa, capotei aqui, velho. Meu Deus do céu. Pô, eu não vi a capotagem, que pena. Eu joguei umas pedras. Agora que eu vi, você voltou. Rapaz, tá derrapando, hein, táxi. Calma aí que eu vou voltar, calma aí que eu tô voltando. Não, 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 não. Só quando eu dou uma rentada. Aí eu tenho que treinar ele aqui, não perdi controle. O lugar que eu vi da que juntar, o lugar que eu vi. A gente vai ver o melhor que tem pra jantar fora é esse aí, ó. Qual é o carro dele? É o Charutam, pô. Ah, o Maserati, não é? Não, é o Audi. Ah, é Audi, achei que era o Maserati 8C TF lá. Olha, mas agora tá na frente. Pô, então tem mais um Audi. Nossa, agora... Agora que eu vi o RX aqui, mano. Que? Olha aí. Nossa. O pessoal tá voltando muito em mim, é porque eu tô falando de manos a diesel. 5 Audi? Pô, não dá, cara. Aí não dá. Ah, mano, eu fiquei preso, fiquei preso. Enfraquece totalmente. Agora eu vi o RX aqui de Mustang, agora eu vi. Vou reiniciar o que eu não fiz. O KC, o KC F2 seria do, é, o primeiro que ele vai passar fora. Mas não eu vou deixar. Peguei o Checkpoint, pelo menos. Ah, não, aí não. É classe motor. Valeu. Eu acho que esse Monza diesel aqui se recupera muito, velho. O táxi, o táxi tá com a classe A? Não, classe B. O táxi tá com o motor a diesel. Ah, então tá de boa. Táxi, já tô chegando em tudo, tá com o Fijão. Tô tranquilo aqui atrás. Vambora, Corninho. Vai, Medeiros, passear. Não, Léo, agora vem aqui o Léozinho, olha. Bora lá, Gabriel. Vambora, Léo, Léo. Vambora. Bora lá, bora lá, galera. Esse carro aqui não anda. Vambora. Aí, aí, aí. Vou entrar em modo off-road aqui rapidão. Ah, tá bom. Eu ia na árvore. Me ajudou, então, Henrique. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui, velho? Muita fogueira na minha pista. Deixa eu empurrar aqui o Rxx. Olha, olha o Derval lá na frente. É, o Derval tá lá na frente. Ai, socorro. Rodei, rodei. O, onde é o Léozinho? Ai, ai, ai. Não, não. Não, conseguiu. Peguei o checkpoint, peguei. Voei, capotei, mas eu peguei o checkpoint. Nossa, meu Deus. Essa é a Land Rover da sacanagem comigo, né? O jogo me trollou de novo, gente. Eu fui trollado pela segunda vez. Achei que eu tinha pegado o checkpoint e o jogo me trollou aqui. Caiu na pegadinha do malandro. Que pegadinha, hein? Pegadinha do lado, né? Só tem S2 aqui na frente, hein? É, tem muito S2 aqui na frente. É, Audi, né? Fazer o quê? É. É, é tudo Audi. É, é tudo Audi aqui na frente. Tô com medo de ir, é, uma garrafa que ganha. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Se fosse classe A, dava pra botar um 2JZ nesse Audi aqui. Porque com o motor Audi, é, com o motor Audi fica pior ainda, né? O carro já é ruim. Com o motor ruim, pô, aí. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. O 2JZ. É, se pelo menos pudesse colocar o motor do Toyota, né? Pra melhorar o carro. Fui, peguei. Peguei o checkpoint. O 80 de ré aqui. O motor aí já rodou, o motor da lema. É, fiquei na árvore. Tô zoando o cara aqui com a buzina do Windows. Rapaz, não tem nenhum B aqui na frente. Só tem S2, ó. Não tem nenhum B aqui na frente. Só tem S2 aqui na frente, galera. Totózinho no carro do teu pai, se eu precisar... Ah, não. Eu dei um totózinho pro teu pai pra ele ir mais rápido pro checkpoint. Foi, foi. É. Mas eu perdi o outro checkpoint. Foi muito ruim, viu? Muito ruim a sua direita. Fui, meu Deus. Fui. 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 Vamos embora, táxi. Acelera essa jabiraca aí. Só tô freando nas curvas porque ele tá muito pra reta. Tá certo, uai. Vamos chegar na ponte. Eu quero ver. Você vai abrir dos S2. Fui. Fui. Quero ver ninguém te pegar na ponte, hein. Ah, lá a gente tá com o motor de 5 o tamanho. Não, acho que só... O único que tá com o diesel é... É o táxi. Táxi com o motor a diesel. É o primeiro motor a diesel. Nossa, agora eu fui longe. Olha. O único motor a diesel, eu tô só vendo o First Horizon 5. Hoje não, hoje não. Os caras iam me empurrar de novo, tava botonado. Hoje não. É, claro. O Jota tá voando aqui, rapaz. Vamos embora, táxi. Vamos embora. É, pega, pega. Faz, é. Gostou de me retornar essa garota de Deus. A bateria. Tá muito, pô. Tá botando uma porrada. Tá botando uma porrada. A bateria vai botando uma porrada. Vamos embora, vamos embora. Ah, Rick. Tá certo, né. Mas, pô, na hora que eu ia pegar a tangência da curva, exatamente na hora. É, pra você foi na hora certa, né? Sai fora, Leozinho. Sai fora, sai fora, sai fora, você estuda aí. Não, 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 não. Ô, perdi, perdi o ponto de controle. Que sacanagem. Ô, meu Deus. Achei que tinha conseguido. Vambora, teu pai. Vambora. O cara tá de baixo, rapaz, que é isso? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Dá nada não, filho. Dá nada não. Passa aí. Não, eu quero passar não. Não, deixa eu ficar quietinho aqui. Não anda, pai. Não, esse carro não anda não. Esse carro não anda não, mano. Esse carro não anda não. Ah, peguei o checkpoint. Peguei, peguei. Pelo menos isso. Ô, o taxi tá lá atrás, não, rapaziada. O taxi tá lá no fundão, coitado. O que foi que passou o creme do meu osso aqui, velho? Tava atrapalhando muito a minha visão. E eu na essa, meu irmão? Calma aí, como eu tô. Caraca, tava passando creme no rosto do taxi. Que viagem é essa, velho? Que isso, gente? Eu preciso, eu tô voltando. Calma aí, eu já vou, já vou. E mesmo assim, que isso? Ai, olha esse carro, já peguei o circuito. Ah, Jota. Foi um pouco que não me joga. Vale frear na reta, hein? É, o meu Deus tá freando na reta, hein? Não pode, não. Não pode! Poxa, e ninguém me atingiu agora. Deixa eu esquecer. Eu te esqueci, velho. Eu não falo de você. Quando eu vou partir. Eu tô muito curioso. Eu tô muito curioso. Eu tô muito curioso. Eu rebotou. Eu tô muito curioso. Depois que você bateu em mim, como esse mundo vai ser saído lá na ponte? Ih, me capotaram, velho. Sacanagem isso aí, velho. Me capotaram, o teu pai. Vai, vai. 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 Isso, gente. Tá bom, não. Eu não sei se ninguém. Ah, meu Deus tá roubando. Mas então, esse é o objetivo, velho. É capotar, amiguinho. Ô, bicho vindo. Ô, bicho vindo. Ô, bicho vindo, moleque. Ah, não. Perdi o checkpoint. Tô empurrando de novo, velho. Tô empurrando o RG, o RG. É igual a hora. É, eu tava tão bonitinho na frente. Eu tava com o Medeiros aqui. Ô, o RG me achou lá na frente, poxa. Já tô voltando já. Eu tava quietinho, achando que ninguém ia anotar. Vamos aqui, o RG, tá aqui, hein. Ah, eu vou perdi. Ah, eu vou perdi. Achei você, Gabriel. O que é que tá de porte? O que é que tá achado? Vambora, Corninho. Vambora, Corninho. Ah, perdi o checkpoint. Putz de grilo. O Porsche é o Fastzinho, eu acho. Ele tá de Porsche. É, ele tá de Porschezinho, Caimã. Eu falei que eu capotei. Caimã? Não é o Macan, não? É o Macan. É o Cayenne. Caraca, tem menos de 1800 quilos esse carro aí? Eu acho que... Não, não é que o Cayenne, mas eu acho que é o Cayenne. O cara se pujou assim. Eita, voltei, voltei. Tava latindo o cachorro aí? Não, o Cayenne tava chorando. Era criança que tava latindo. Criança que tava latindo, o cachorro tava chorando. Eu não entendi o que ele falou. Ah, Leozinho, eu que quero te jogar da ponte, Leozinho. Não, 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 não. O Paco caiu. O Paco caiu. O Paco caiu da ponte. Mais um pouco, eu jogava até o pai da ponte. Não consegue, né? Foi quase, foi quase. Foi quase da ponte, parabéns. Foi impossível essa marquinha. Bora, Leozinho. Ei, cara. Já gostei desse motor, ele voltou muito rápido. Cara, já tem 14 minutos e meio, a gente acabou de passar pela ponte. Meu Deus do céu. Não vai dar não, né? Eita, um caos, né, cara? Será que? Como é que ela forceu pra mim? Vamos lá, Parti. O que eu parei, Leozinho? Confia na Land Rover. O Rick foi até turnar o café, porque tá tão fácil, né? Pois é, você fala tudo assim. Eu não botei fé nesse carro, não. Mas a bicha é bruta, hein? Falando só por dia. Bicha! Ai, 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 ai. Não. Eu quero ver como é que esse monza se desempenha lá na ponte, velho. Eu tô muito curioso pra saber. Ai, eu tô doido pra jogar ali na ponte. Valeu. E na outra ponte, como é que foi o teu monza aí? Lá na praia? Na praia tem bastante reta também. Nossa, mano. Ui, olha que... Puxa vida. Só deu uma rampadinha, dá nada não. Ó o Bugatti, rapaz. O Bugatti passou aqui, rapaz. Olha. Aponte, aponte, aponte. Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Uma árvore. Uma árvore, ela pode plantar. Vambora, táxi. Vambora, táxi. Mas eu não sabia que uma árvore podia plantar um carro. Que eu vi alguém caindo na árvore. Peraí, tem gente na frente. Era eu. Eu caí na árvore. Rapaz. Então você literalmente... Uma árvore que planta uma árvore. Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo, olha o bicho vindo, moleque. Que é o bicho vindo. Tá chegando na ponte, hein. Perdi o checkpoint. Ih, tá chegando na ponte, hein. Ih, ferrou. Tá chegando na ponte, pois é. Tá chegando na ponte, alguém na ponte. Ih, o táxi tá na minha frente. Vambora, táxi. Acelera essa jabiraca na ponte aí. Quero ver. Vamos lá. Duzentão. Duzentos e cinquenta. Cai. Duzentos e cinquenta. Nossa, mano. Fui eu, Caio. Caraca, eu pulei uma linha aqui. Ah, esse carro aqui não vai chegar nem a duzentos e oitenta no final da reta. Relaxa que eu pego. Olha o Rx lá, ó. Relaxa que eu pego. Ela caiu com todo mundo? Duzentos e sessenta e oito no final. Muito fraco. Infelizmente não consegui fazer a fase, ele conseguiu acelerar mais que todos. Aê, finalmente. Mais de trezentos, trezentos e dez. Mais de um menino. Só com o Lamborghini batendo mesmo na bunda do auge, qual de andar. Quê? Ó, único jeito. O primeiro S2 me jogou na fila da ponte, saí voando. Aí depois veio outro S2, eu pulei, ele me jogou pra cima. Aí eu não sei mais onde eu tava, de tanto que eu tava voando. Mas eu consegui, mano. Sobrevivi a ponte. Ah, perdi o checkpoint. Eita, agora eu perdi o feio. Quem é que tá de p1 que me acertou agora? Tem duas p1. Tem duas p1. As golpes? Fui eu ver. Ah, foi o Ziane. Olha, eu posso estar errado. Cara, eles estão me cercando agora, hein. S2. Gente, prendo na reta aí, hein. Ih, já era, já era, hein. Não vai dar os vinte minutos. Não vai dar. Não vai dar. Três minutos eu avisei que não ia dar. Esses B estão muito ruins. Ah, eu peguei da ponte. Opa da gente que tá de out. O meu B que tá dando 213, filho. O cara pro J tá blindado. Essa lanche ropa do J, ela é blindada. Eu bati nela, caii pra ponte. Blindada de fé. Ah, não, filho. O cara da classe B, filho. Nossa. Voltei, meu Deus do céu. Acabei de pular mais um de conflito blindado aqui. Ah, perdi o check-out, Leozinho. Ah, Leozinho. Mas foi por um centímetro que eu perdi. O cara da classe B me jogou pra fora, filho. Vacilo, vacilo. Coitado, coitado. Impostou, impostou. Impostou isso. Tem mesmo. Ah, o Cacinho. Olha o Cacinho, tá? Ah, com Deus, estão te dando bastante. Ah, eu joguei o Devil na árvore e eu fui também. Você não pode me pular, velho. Eu tô sendo sujado, mano. É por isso que eu tô pegando. Não dá não, não vai dar não. Não vai dar não. Essa aqui foi... O Gabriel nem precisou vir jogar isso pra fora. Ele mesmo caiu. O que que é isso aí, tá aqui? Ó, vou avisar vocês aqui nesse Coringa. E nunca mais eu vou fazer um áudio pra Coringa. Não dá certo. E o IVF2. E o IVF2, né? Na moral. Só tem o favorito. Não dá não, cara. Não dá não. Mano, eu só gostei desse áudio. Muito mal, cara. Só que ele não tem estabilidade. O único lado bom desse áudio é que pelo menos eu tava bem na terra. É o lado de fora. É, o único lado bom do áudio é o lado de fora. Pega aí. Ah, já vou me terminar mesmo. Você veio com o caudinho ali, né? Eu vou ajudar o teu pai aqui, mano. Mas deixa eu empurrar esse cara aqui, o Devon Storm, pra ele pegar mais potência. O Leozinho vai acabar com o sofrimento, Leozinho? Pô. Ah, quase que foi. Obrigado, Pio. Vambora. Caraca, velho. Tá bom. Falei, Tati. Até acabou o Zola aí. Seria muito engraçado. Ih, o RX-A bateu ali nas árvores. Nossa, eu subi o infinito do mapa. Vambora, mano. Aê, festezinho me ajudou aqui. Vambora. Vambora, teu pai. Vambora, caraca. Vambora, caraca. Eu tô com uma pergunta. Onde é que a gente foi parada? Ele caiu voando pra Narnia. Entrou em órgão. Eu fui pro Horizon 1, sei. Não viu ele, não. Nunca mais voltou. Agora foi literalmente pro Horizon 1, tá ligado? Fui. Ah, bateu. Nossa. Que isso, Medeiros? Eu acho que ele vai me explicar. A tua máscara tá fazendo ficar só o topo da FPS. Aqui, S2. Nós vamos passar nós todo mundo junto. Ah, não. Tô aqui, tô aqui. Bom vim. Aê, se vocês esperarem a gente, vai ser o pior Coringa de todos. Não, a gente não vai. Espera, espera, espera. Vamos esperar. Vamos esperar, vamos esperar. Vai dar quase 22 minutos esse A. Suja o corneio, suja o corneio. Ele se auto-sujou. Ele se auto-sujou. É, desviei. Vamos fechar a rodovia aí. Não pode deixar o carro ficar visível, né? Foi mal, foi mal. Acabaram, né? Acabaram. O corneio passou. O corneio passou. Acabaram, acabaram. E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É para lá que a gente joga. Nossa, o Rxx conseguiu levar a NC no Coringa. Eu acho que é a primeira vez que alguém leva a NC no Coringa. Esse cara pega 400 quilômetros, ele bateu... Fala da noite de rua, né? Eu joguei o Rxx pra fora da pista, ele bateu na árvore. Mas eu acho que é a primeira vez que alguém leva a NC no Coringa. Eu também tenho certeza. Eu viro, ele não faz curva, ele só derrapa e não consigo fazer nada com essa coisa. É mesmo, é?